Música Bem-vindos ao curso de nutrição avançada do Desporto. Este gasto energético vai reduzindo, não apenas porque baixa o metabolismo basal, que é o que toda a gente diz, se comer menos o metabolismo basal baixa muito. Mas não é verdade, o que gasta, o que diminui é todos os componentes do gasto energético. Há uma tendência para crer que todos os atletas de uma forma transversal tenham um corpo de capa menos alto, mas o desporto, nomeadamente os desportos de equipa, não passa por ter um corpo de capa menos alto, principalmente em desportos cujo peso em algumas posições é importante. Do ponto de vista nutricional, eu faço sempre o ajuste, principalmente a quantidade de hidratos de carbono e de energia, tendo sempre em conta o número de horas de treino semanal. E por isso é perfeitamente possível que eu até dê mais calorias, eu até dê mais hidratos de carbono a um praticante ocasional de capaço de fit do que a um atleta profissional. Ou seja, nesta dieta nós temos 15 blocos de proteína, 15 blocos de hidratos e 15 de gordura e começamos logo aqui por encontrar um erro, que é, eles assumem que cada bloco de proteína tem 28 calorias e isto é assumindo que cada alimento tem apenas um nutriente. Ora, nós sabemos que não é isso que acontece. Portanto, há um link muito claro do meu ponto de vista, acho que são duas áreas que são claramente as duas faces da mesma moeda, o exercício e a nutrição, porque partilham objetivos em comum. Portanto, deste ponto de vista, o preparador físico ou o treinador ou o nutricionista têm como objetivo melhorar a saúde, a composição corporal e ou o rendimento dos nossos atletas. E, portanto, o que aconteceu aqui foi um cherry picking muito bem feito, que é, ok, o cherry picking, o que é que se considera cherry picking? Não é a panha da cereja, como aparece aqui. É assim que nós escolhemos a investigação e os estudos que nos convêm, juntemos tudo e vamos pôr só simplesmente aqueles que convêm para a ideia que nós queremos defender. E neste aqui ele faz uma comparação entre gordura e hidratos de carbono e que ele verifica que nos participantes, quando eles estão nas dietas mais ricas de gordura, há uma maior fadiga. Quando estão com dietas ricas em hidratos de carbono, com mais hidratos de carbono, a sua economia de esforço é melhor, é maior, ou seja, tem mais facilidade em realizar os esforços e que o exercício mais intenso, quando eles estão nas dietas mais ricas de gordura, é realizar com um mundo maior dificuldade. Se as ONGs em relação sobre os alimentos alimentares passam por 3 dias, segura-se, se não querem fazer mal ao treino, e ficar-se, tem que funcionar junto com o público. com o propósito que nós queremos, e por último, legalidade.